Você não acha loucura que ela não tinha ideia do que o Archie pretendia fazer? Sei lá, talvez seja só eu, mas parece que os dois estão meio estranhos desde o baile. Você percebeu? Eu só não sei qual poderia ser o problema. O que pode ter dado errado? Eu acho que eu sei o que aconteceu, Jaguert. Eu tenho que te contar uma coisa. Ah, não. Na época do musical, o Archie e eu nos beijamos. Uma vez, uma vez só, eu juro. E eu acho que o Archie contou pra Verônica e é por isso que eles estão tão estranhos. Eu não te contei, me desculpa. Eu devia ter te contado logo quando aconteceu. Desculpa. Eu sinto muito. Me desculpa. 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 Desculpa.